Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai conhecer o Blue Tower, que é o empreendimento da construtora concreto no Vila da Serra, acabamento top demais galera, tô aqui na vilela agora, tamo indo pra lá. Olha essa planta galera, vocês vão ver que nessa unidade que a gente vai visitar o estar íntimo foi removido para ampliar a sala, bora lá ver. Aí galera, estamos chegando, ali já é o Blue Tower, tá vendo? Reparem o movimento aqui, o comércio, nas proximidades, muito bacana, só prédio luxuoso, tá vendo? Bora lá. A fachada do imóvel, olha que lindo, muito bacana né? Galera, vamos conhecer o apartamento que tá sensacional, aqui atrás nós temos o lavabo, olha que chique galera, aqui o salão né? Não dá nem pra chamar de sala, olha o salão galera, o tamanho disso daqui, enorme, temos a varanda ali ó, a seleção dos materiais, refinadíssima, olha esse piso, muito chique. Aqui a varanda, uma linda vista para o vale né? Olha o lazer do prédio galera, ali a quadra poliesportiva, a quadra de tênis em saiba, tem uma piscina com teto retrátil aqui né? Tem um playground ali, só que eu não tenho coragem de chegar, mas é para fora porque tem medo do celular cair. Então a varanda aí ó, muito boa, grande, tá vendo? Tem essa porta que separa a sala da varanda, a porta de vidro, aqui nós temos a cozinha, cozinha com dispensa, área de serviço, com DCE também, apartamentaço galera. Aqui é o portinho, a vista aqui, quer ver? Já é para os carrinhos mais, para o comércio lá. E aqui galera, olha que interessante, nós já temos os quatro quartos aqui ó, esses dois aqui são as semi-suites, ali a suíte master, e aqui nós temos outra suíte. Vou começar aqui, vou começar aqui da suíte master, janelão, olha só, imagina como tu queres ventilar aqui essa janela, top demais a vista que você vai ter. Closet, bem completinho, bacana, com sapateira, e aqui ó, banheiro. Choveiro duplo, hidromassagem, muito top. Vamos agora para a primeira semi-suites. Aqui já é virada para os carrinhos mais, tá vendo? Você já tem uma vista para lá. Pela lateral do prédio, na verdade, né? Você vê mais um prédio vizinho aqui, que é o Alameda. Aqui nós temos o banheiro da semi-suíte, aqui a outra semi-suíte, que também a vista é mais pro lateral do prédio, né? Olha só esse salão, galera. E para finalizar, mais um suíte aqui. Esse piso também aqui é sensacional, os quartes. Muito bom. E banheiro. Show de bola, né galera? Vamos conhecer o lazer do prédio. Galera, aqui a gente já está na área comum do prédio. Essa aqui é a piscina que eu falei, com teto retrátil. Olha que fera. Muito bacana. Nós temos um playground aqui. Ali, imagina meio que seja um espaço para sauna, né? Com sala de descanso. E ali é o playground. Aqui também a gente pode ver a quadra de tênis e saibro, tá vendo? É um espaço gourmet ali. E uma quadra poliesportiva. A gente vai descer lá. Galera, olha que interessante isso daqui. Cada apartamento do prédio tem um office garantido. Você pode usar o seu escritório. Aqui, olha. Olha que legal a demarcação dos apartamentos e onde que fica. Esse aqui, por exemplo, é do 1802. É brutal, ué. Muito doido, né? E aqui a outra parte do lazer do prédio que eu falei para vocês, né galera? A quadra de tênis, a quadra poliesportiva ali. E o espaço gourmet que está fechado, não dá para visitar. Mas basicamente é isso, o lazer do prédio. Para visitar, me chama o link da bio. Valeu!